Música Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de Getore Mas eu resolvi então fazer um comparativo geral Dos alicates Getore fabricados na Áustria Com os alicates Getore fabricados no Brasil Getore, ela está ali junto com a Tramontina Brigando tete a tete As duas melhores marcas de alicates do Brasil Getore e Tramontina são fantásticas Muito, mas muito melhor do que a sua concorrente direta A famosa Belzic, pessoal, em deusa Um alicate que para mim, olha, está deixando muito a desejar Mas vamos lá, gente Então comparando aqui os nossos alicates fabricados no Brasil Todos esses três fabricados no Brasil Com esses dois fabricados na Áustria Primeiramente eu quero falar que Esse aqui é o novo O que está disponível no mercado Este novo alicate eletricista Modelo 8280E200 Este aqui é o que está, o de cabo amarelo O que está disponível hoje no mercado Esse belíssimo alicate Bem, é o mesmo modelo 8280E200 Que vem com o crimpador Mas infelizmente esse alicate Ele já não está sendo mais fabricado Não sei porquê Veja que este alicate aqui Ele é muito parecido Com o alicate austríaco Que o modelo 8250-200 Fabricado na Áustria Este alicate está muito barato Aí na Cofermeta Wagner, um grande amigo Me indicou, me falou Olha, está baratíssimo o alicate lá Então está R$ 78,00 Este alicate, pessoal Eu acho que é uma oportunidade única Você adquirir um GEDORE Autêntico GEDORE Caustrico Com certificação Um fabricado no Brasil Eles são muito parecidos A cabeça desse aqui É maior Eu acho O que esse alicate ganha Desse É esse mordente aqui, gente Esse aqui é o que saiu do mercado Esse mordente Cruzado aqui O serrilhado dele Cruzado As ranhuras são cruzadas Enquanto que o modelo Que está sendo vendido As ranhuras estão na diagonal A GEDORE tinha que mudar isso Já o nosso austríaco Ele é o padrão Da maioria Os kinipecs Esses alicates São paralelos aí As ranhuras dos mordentes Isso aqui é uma maravilha Para você Colocar em tubulações Esse formato aqui Aqui ele tem quase 2 centímetros De mordedura Enquanto que o alicate austríaco Ele tem apenas 1 centímetro Ele tem aqui De mordente 1 centímetro e meio 1,6 centímetro Isso é outro diferencial Muito bacana É muito bacana Desse alicate novo Eletricista O corte dele Vocês podem perceber aqui Esse corte O ângulo de corte dele É um duplo chanfrado Ele é menos Ele sai O chanfrado sai menor No material que está sendo cortado No caso o arame macio Neste caso Esse aqui tem que ser só cortado Com arame macio Já vou falar da dureza dele Enquanto esse aqui O duplo chanfrado Que sai No corte É bastante proeminente Vocês vão ver Ele é bastante grande Vamos pegar aqui Esse fio Aqui Vocês percebam O acabamento que dá Este O acabamento Que lhe dá Esse duplo chanfrado dele É muito grande Em vista Do alicate Electricista novo Que saiu Olha aqui Ele é quase Que um alicate Quase que é um corte De precisão Sai quase um corte De precisão Muito bem acabado Já o alicate Austríaco O chanfrado dele Sai um pouquinho Menos Preciso Do que o nosso Nacional São duas ferramentas Novas Se você olhar Nas especificações Do fabricante Lá no site Da GEDORE Que é Perfeito Maravilhoso Tudo bonitinho Lá Martigado Para você Este aqui É somente Para arame Macio Nem a dureza média Você pode cortar Com este alicate Já é Para capacidade máxima De corte De 1,6 milímetros Este aqui É de 3 milímetros Capacidade de corte De 3 milímetros Para arame macio E este aqui É 1,6 milímetros Para corte De arame Com dureza média A resistência A tração De 1.600 N por milímetros Quadrado Enquanto isso Aqui vem agora O grande diferencial Deste alicate Em relação ao corte É que ele O tratamento térmico Que é dado aqui Permite que ele corte Arame Corda piano De 1,6 milímetros Quadrados Então Aí a tração De 2.300 N por milímetros Quadrado Este alicate Ele permite Então aqui Já é o grande diferencial Então corra lá E pega o seu pessoal Alicate fantástico Os alicates nacionais Putz Este alicate Seria perfeito Se eles Colocassem Este pivô central Um pouquinho mais próximo Como este aqui Seria perfeito Mas eles não fazem isso Porque Eles teriam que colocar Talvez o símbolo Craft Neste alicate Eles não vão fazer isso Eu acho Porque isso é uma jogada De marketing Então este símbolo Casinho aqui Do Craft Quer dizer para você O seguinte Esse pivô Ele está adiantado E ele oferece Oferece para você Uma capacidade De corte De 35% Você exerce 35% Menos força O diferencial O diferencial dele Do novo Alicate eletricista Ele tem Uma prensa terminal Prensa terminal Prensa terminal Muito bem acabadinho Alicate aí Feito no Brasil Que maravilha E este antigo Modelo antigo Não tem A prensa terminal E nem o nosso Gedore austríaco Não tem A prensa terminal Já é um diferencial Que eu vejo Já nesta ferramenta Nossa Gente Uma hora eu vou fazer Um vídeo para vocês Falando do cabo De que O como Isso aqui É importante Você ter um cabo Muitas pessoas Só dão importância A isso aqui Mas esquecem O cabo Este grip Dele aqui Isso aqui Vocês tem que Dar bastante atenção Porque não adianta nada Você ter uma Ferrari Aqui na frente E um carro velho Antigo Bagaceiro Aqui atrás Olha Uma das melhores Pegadas Melhor do que Este aqui Parece que não tem Nenhuma diferença Entre eles Mas eu acho Que está no material Porque este PVC Conforme A especificação Do fabricante Está dizendo Que o PVC Dele é mais Flexível Melhor resistência A batidas Quedas Então este PVC Parece que ele é melhor Realmente Eu pego aqui Neste alicate Também tem a questão De equilíbrio O equilíbrio Esta ferramenta Ficou perfeita Para mim Uma das melhores Comparada A os alicates Da Channel Lock Este Exclusivamente Este de cabo amarelo Aqui Que pegada Este equilíbrio Do peso Com a ferramenta Com o cabo Ficou muito bom Este aqui Já não é Tão bom Quanto aquele ali Embora sejam Os mesmos Mas eu acho Que este aqui A pegada Desse alicate É fantástica E claro Este austríaco Fornece Todas as É incrível A pegada Dele Tudo Isto aqui O equilíbrio Da ferramenta O peso Dela Tudo Isto aqui Fornece Uma pegada Muito bacana E este aqui Pequenininho Este alicate Austríaco Que eu tenho Ele é muito tempo 8250 200 Também Do mesmo jeito A pegada Boa Mas não é Tão boa Quanto o nosso E nem Quanto esse aqui Certificações NBR Para mil volts 9699 Está aqui Ele tem A certificação Dele Está bem Explícita No site Ele tem Aqui também Essa informação Que ele É isolado Para mil volts Então Está bem Explícito Ali no site Você pode ver E este aqui São os certificados Que você já Conhece As certificações VDE GS Vamos lá A IEC 60900 VDE GS E a certificação NBR 9600 Vamos dar uma olhada Aqui No peso 360 gramas Dole 342 gramas O nosso Geadori Austríaco Isolado E o nosso Antigo 382 gramas E o nosso Geadorizinho Esse aqui Gente Isso aqui É uma maravilha Esse aqui Pesa só 280 gramas Muito bom Briga de gigantes Briga de gigantes Uma coisa É certificação Só isso Mas E a questão Da dureza Então Eu acho Que ficou Estamos brigando Forte O novo Alicate Eletricista Brasil Com o Alicate Austríaco Claro Claro que Tem algumas Muita A qualidade do corte Aqui realmente Para Aço piano Ele ganha Desparado Que esse aqui É só macio Então Esses são Alguns diferenciais Que eu vejo Nas duas Ferramentas Que eu acho Que Eu cabo Melhor Um pouco Mas Olha Sinceramente Eu acho Que nós Não perdemos Muito não Pode ser Que perde Por algumas Coisas Mas Geadori Brasil De parabéns De parabéns De parabéns A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL